Música Quê que é? É só um calor Bochecha Abre o banco Abre, Luís! O tio Ballinha Agora é o tio Ballinha Agora é você Agora é você Vem cá, cara Vem cá, cara Olha, olha, olha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem cá, vem cá. Vem cá, mandou para. Vem cá, ó. Parou. Vem cá. Agora é a polícia. Deixa eu passar aqui, senhor. É rápido. Oh, muito amor. Vem, agora dá vontade. Vem, agora dá vontade. Não é igual. Olha o senhor no filme. Bocheche. Abre, pô. Abre. Pera, pô. Pega a porra. Quero mais. Quero mais. Quero mais. É muito legal. Olha o tchau, olha o galinha. Olha o tchau galinha. Vamos para trás. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.